Um evento construído a partir de um entendimento de que o país deveria seguir com o presidente que estava, custasse o que custasse. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão aqui não vai ter eleição. Maio de 2023, começava a CPMI para investigar os ataques do 8 de janeiro. Seis meses de muito trabalho. Olha quem está ali. Uma grande conquista foi perceber que o delírio da ditadura teve muita premeditação de Bolsonaro e seus aliados, a ponto de o ex-capitão ficar à vontade para atacar o sistema eleitoral, isso diante de embaixadores dos quatro cantos do mundo. Era uma reunião institucional, como a de 30 de novembro, realizada em pleno Senado. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Mal terminou o segundo turno, bolsonaristas começaram a fechar rodovias, planejar bombas e acampar em frente aos quartéis do Brasil. Mais uma vez, a CPMI foi fundamental para mostrar que tanta organização precisava de financiamento. Temos que saber quem financiou e temos que saber quem participou. Ou seja, o 8 de janeiro foi resultado de investimento financeiro, político e num sistema de desinformação. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um exaurimento de quatro anos de ataque à democracia. Passados seis meses, uma coisa é certa. As digitais do ex-capitão estão por todo o sonho do golpe, incluindo a minuta. O final desse trabalho não pode ser passar as mãos na cabeça daqueles que fizeram a tentativa de golpe e de abolir a democracia no Brasil. Agora, a punição para todos os envolvidos precisa ser exemplar.